Cientistas gaúchos apostam na técnica da imunoterapia como possível tratamento para o coronavírus. Considerado um dos maiores avanços da medicina nos últimos anos, a imunoterapia permite um grau de cura muito elevado contra vários tipos de câncer, tumores e melanomas. A eficácia da técnica levou um pesquisador norte-americano e outro japonês a conquistarem o Prêmio Nobel de Medicina em 2018. O melhor de tudo é que a técnica não tem segredo. Na imunoterapia, a ciência usa o próprio sistema de defesa do corpo humano para lutar contra as doenças. Os anticorpos, produzidos naturalmente pelas pessoas, são trabalhados em laboratório para que aumentem seu poder de ação, combatam e destruam os agentes causadores de doenças. A pesquisadora Cristina Bonorino está muito otimista quanto ao uso de anticorpos para combater o coronavírus. Todas as pessoas formam anticorpos para o SARS-CoV-2, mas isso demora algumas semanas. Algumas pessoas fazem alguns anticorpos muito bons. O que significa isso? Que eles são muito específicos para o vírus e que eles são excelentes neutralizadores, ou seja, eles impedem a entrada do vírus nas suas células. Dessa maneira, como é que a gente faz? A gente pega o anticorpo dessas pessoas que desenvolveram esses melhores anticorpos, a gente faz uma triagem, isola esses anticorpos e depois produz eles de maneira sintética, usando técnicas de engenharia genética e cultivo celular. A pesquisa é financiada pela CAVES e ainda está em fase de estudos e análises laboratoriais. A expectativa é ter os primeiros resultados em 2021. Depois que a gente fizer isso e provar que ele funciona em modelos celulares e animais, esse anticorpo vai ser entregue, ele tem propriedade intelectual, cada anticorpo que a gente faz é uma droga única e ele pode ser então oferecido para empresas do Complexo Industrial da Saúde para desenvolvê-lo como uma terapia. Tchau! 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 Tchau!